Uma jogada arriscada que não contava com a emoção Máscara tampando a cara pra não ter falha e o macagão Até professor tinha nessa operação Volta com a bolsa lutada, só nota de cem, tá firmão Te digo meu bom, meu bom, casa de papel Contradição, operação que não deu falha Dinheiro na mão, só peixe, azul cor de céu Depois do bote, contou malote, então joga na cara Te digo meu bom, meu bom, casa de papel Contradição, operação que não deu falha Dinheiro na mão, só peixe, azul cor de céu Depois do bote, contou malote, então joga na cara Uma jogada arriscada que não contava com a emoção Máscara tampando a cara pra não ter falha e um macacão Até professor tinha nessa operação Volta com a bolsa lotada, só nota de cem, tá firmão, vai! Te digo meu bom, meu bom, casa de papel Sem contradição, operação que não deu falha Parou uma nação que ora e pede ao céu E depois do bote conta o malote, então joga na cara Te digo meu bom, meu bom, casa de papel Sem contradição, operação que não deu falha Parou uma nação que ora e pede ao céu E depois do bote conta o malote, então joga na cara Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar só agora, hein? É o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo